Olá meninos, alô meninos, tudo bem com vocês? Ronaldo aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho pras notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. Eu vou lá responder e vou dar coraçãozinho, tá bem meninos e meninos? O link do meu Instagram tá aí debaixo, se você puder me seguir lá eu ficaria muito feliz. E manda um alô lá que eu vou responder e também não esqueça de seguir o meu canal, se inscrever no meu canal novo do YouTube, o link tá aí debaixo também, beleza? O Ronaldo ficaria muito feliz se você me seguisse lá no Instagram e se inscrevesse no meu canal novo do YouTube. Se inscreva aqui nesse canal também se você não é inscrito. Gente, Carlinhos Vidente fez uma live revelando que a maior tragédia do Brasil está apenas começando. Gente, ele fala de 70% das pessoas no Brasil que irão ser infectadas, é um desastre, tá? Mas infelizmente eu tenho que trazer essas notícias pra vocês, beleza? Vamos ver o vídeo juntos. É, estou passando pra avisar vocês, pra reforçar, pedir a você que está em casa, espera mais um tiquinho, tá? Espera um tiquinhozinho só assim, um taquinho assim, ó. Calma, tá? Eu sei que está sendo difícil pra você ficar em casa, eu sei que está sendo muito difícil pra você que não tem condição de ficar em casa, mas você que tem condição, fique. E você que tem condições que não tem condição de ficar em casa, e se você sair, usa máscara, gente. Pelo amor de Deus, tem muita gente morrendo. Só pra vocês terem uma ideia, vindo do Paraná pra cá ontem, vocês terem uma ideia, a gente via cada coisa absurda. Vocês passavam naqueles graus, naqueles postos de gasolina, é aquele monte de gente bebendo na beira de estrada. Então, eu peço a vocês que, por gentileza, fiquem em casa, porque senão, muita gente vai morrer mais do que vocês imaginam. Nós não estamos nem no começo da epidemia. Pode marcar o que eu estou falando pra vocês. O pessoal fica bravo comigo, porque eles querem que eu minta. Que eu minta e vão uns e outros e fiquem mentindo na internet aí, tá? Então, nós não estamos nem no começo da epidemia. Olha, dá uma olhada no Pernambuco, Recife, dá uma olhada em outros estados aí, que vocês vão ver que o pessoal está furando buraco a rodo pra enterrar defunto, tá? Lá em Fortaleza, meu Deus do céu, dá uma olhada no tamanho das valetas que estão pra enterrar o pessoal aí. E só socando de gente pra dentro. Essas pessoas que estão indo pra dentro, sabe quem são? São aquelas pessoas valentes, metida valente, ou aquelas pessoas que estão na linha de frente no hospital, que infelizmente é obrigado a ficar lá, tá? Como enfermeiro, como médicos, etc, etc. Claro que eles nunca vão falar pra vocês quantos médicos morreram, quantos enfermeiros morreram, eles não vão falar. Mas infelizmente eu tenho que falar pra vocês isso. Infelizmente, nós vamos pagar muito caro por todas essas pessoas que estão pagando na rua, passeando na rua. Nós, sabe o que é nós? Sabe o que é nós que eu tô falando? Porque pode ser um parente seu, um parente seu que tá lá infectando na rua lá, e depois vem trazer pro pai, pro avô, pro tio, tá entendendo? Infelizmente. E também vocês não devem ficar só preocupados com a epidemia, não. Vocês também têm que tomar cuidado com a dengue, porque a dengue também tá matando. Porque tem muita gente preocupada com outro tipo de saúde e tá esquecendo da dengue. Então não pode esquecer da dengue. Então a senhora, o senhor, o conselho que eu dou a vocês, pode me chamar de louco, chamar do que vocês quiserem, mas a verdade é essa. Vai morrer muito mais gente. Ontem, o Garoto Propaganda, o Garoto Propaganda, o... Como é que fala, meu Deus? Como é que fala? O esportista, não, tem um nome. Tem um nome. Como é que fala, meu pai do céu? Como é que fala? Como é que fala? O atleta, o atleta já tá dando na cabeça, pôs na cabeça que agora vai infectar mais de 70% das pessoas. Falou ontem? Não vem falar que eu inventei, não, que falou ontem. Que cerca de 70% da população pode ser infectada no Brasil. Mas se você pode fazer com que essa população não se infecte, não pegue essa infecção tanto a 70%, então e por que que não ajuda a fazer as pessoas se proteger pelo menos? Então são coisas que eu não consigo entender. Então, enquanto o Garoto Propaganda manda você ir pra rua, se você tem condições de ficar em casa, a senhora fica. O senhor, o vovô, o vovó, você vai entrar nessas filas aí, pessoal, pra pegar esses 600 reais, você vai levar uma doença pra sua casa. Você vai nas caixas econômicas, o pessoal, nem todo mundo tá usando máscara, gente. Pelo amor de Deus, vai nas caixas econômicas do Brasil, você vai ver filas e mais filas, vai em Salvador, em qualquer parte do Brasil tá desse jeito. Tá? Então você vai nas comunidades, que não são todas, tem uns lugares que tem regras, e tem outros que não tem. O pessoal tá que nem boi, tá aquela filação de gente. Vai nos botecos, aquilo tá lotado de gente. Vai nos mercados, tá lotado de gente. Lá no Paraná, pra vocês terem uma ideia, eu tive um atacadão lá do Paraná, parece-me que de sexta-feira pra cá é que eles tão começando a reduzir o grupo de pessoas. Parece. Porque na quinta-feira, pra trás, pra vocês terem uma ideia, entrava aquela, que nem boi, pra lá, que nem boi, tá? E pegando doença. Então, gente, preste bem atenção, esse bobo que vocês estão ouvindo aqui agora, é o bobo que fez as previsões que quando a doença ia chegar, foi o bobo que comentou da Copa do Mundo 2014, ninguém quis acreditar, quando o Neymar, falei que o Neymar não jogaria os últimos dois jogos, é o idiota, que muitas pessoas, alguns dois ou três trouxas, quem aí fica escrevendo, falando que eu só fico relembrando coisa do passado, não é lembrando coisa do passado não, é aquilo que eu acertei, e que eu errei também. Como você erra, como todos nós erramos. Então, preste atenção, é o cara que falou da morte do Teori Zavas, foi o cara que falou da morte daquele apresentador da Band, da Record, que foi embora, seis meses antes, é o idiota, que vocês, que falou do avião, quando eu falei, teve uma meia dúvida de idiota, comentou, que? Falar de time de futebol, é vago, é falar é vago, quantas mortes de futebol vocês têm visto no mundo, de time de futebol. Então, foi eu que falei, tá entendendo? Do impeachment da Dilma, seis meses antes, antes podia sair mais antes ainda, podia sair mais antes ainda, né? Então, e outras coisas que virão nos próximos dias aí. E aí, meninas e meninos, o que vocês acharam dessa história toda, gente? Meu Deus do céu, né? É aquilo, as pessoas não estão levando a sério essa história de Corona e vão chorar, muitas famílias vão chorar percas em suas, né, de seus membros e é algo muito triste, né? Saber que as pessoas foram avisadas, mas mesmo assim não levaram a sério e estão brincando com algo tão perigoso. O problema não é o Corona, o problema é não ter espaço nos hospitais, como nós já estamos vendo por aí em várias cidades, né? Por exemplo, em Manaus, né? As pessoas morrendo, né? Sem ter condições de serem atendidas nos hospitais, né? Então, gente, pelo amor de Deus, se vocês têm condições, fiquem em casa, tá? Não escute o que estão falando aí, que isso é uma gripinha, né? Porque essa gripinha já matou já milhares pelo mundo e os infectados no mundo inteiro já tá indo pra 3 milhões. Até o próximo vídeo.